E aí galera do Tecle, hoje trazendo para vocês o Moto E5 Plus, pois é, a Motorola, mesmo tempo em que ela lançou o Moto G6, ela também lançou a linha do Moto E5, o Moto E5, o E5 Plus e o E5 Play, claro que esses novos smartphones da linha E5 ainda não chegaram ao Brasil, mas vão chegar, o lançamento, como eu já disse, aconteceu no dia 19 de abril aqui no Brasil, eles já revelaram que esse aparelho vem para o país, então aguarde, e a gente vai trazer agora as especificações aí do Moto E5 Plus, esse que você está vendo é o Moto E5 Plus, gostei que eles tiraram aquele rebite da câmera, a câmera ficava assaltada, agora ela fica na linha do aparelho, olha que bonito, claro que o top dessa linha é o E5 Plus, que traz aí como destaque, uma tela de 6 polegadas, resolução HD Plus, que eles dizem, que é 1440 por 720 pixels, e tem uma bateria gigante de 5.000 mAh, olha só que loucura, 5.000 mAh, é a bateria do E5 Plus, e na verdade as mudanças do E4 para o E5 foram basicamente essas, tela e bateria, o restante eles praticamente ficaram da mesma forma, e claro que eles trazem também um visual um pouco melhor, mais aprimorado, como vocês estão vendo aí, ele é todo de vidro, e também esse vidro na parte traseira, isso que você está vendo é vidro, não é metal, bom, o que ele traz dentro dele, um processador Snapdragon 425, que segue a linha aí, dos smartphones mais novos, é um quad-core, rodando aí os 4 núcleos a 1.4 GHz, acompanhado aí de 2 GB de memória RAM, eu achei pouca memória RAM também, mas é o que traz aí esse smartphone, ele tem uma GPU Adreno 308, e só 16 GB de memória interna, isso também eu achei desagradável aí, no lançamento de um produto novo, mas é a história do baratear o produto, né, eles trazem essa linha mais barata, como opção aí do mercado, assim como faz a Samsung, uma imensa linha com produtos mais caros e mais baratos, a Lenovo, Motorola, está fazendo a mesma coisa. Vocês, desculpem que a minha voz está assim, eu estou com baita resfriado, mas vamos em frente, a câmera traseira dele é de 12 megapixels, fica um pouco acima do sensor de pressão digital, está vendo a marca M ali da Motorola, é um sensor de pressão digital, e o sensor frontal, a câmera frontal dele, tem 5 megapixels, então o Moto E5 Plus, ele vai, já sai de fábrica com o Android Oreo instalado, isso é bem legal, são duas opções de cores, o grafite e o ouro, esse celular é um dual chip, tem um carregador também de alta velocidade, não é um carregador tubo, ele só é de alta velocidade, que segundo a Motorola, ele pode até dar 7 horas de uso com apenas 15 minutos de carga, será? Isso aí só nos testes que a gente vai saber. O E Plus, que é o top de linha, o E5, que tem praticamente o mesmo visual do E Plus, só que a tela é menor, em vez de ser tela de 6 polegadas, é tela de 5.7 polegadas, e também tem uma bateria menor, que em vez de ser 5.000 mAh, é de 4.000 mAh, também vem com o carregamento rápido e tudo mais. No caso do E5, ele traz um Snapdragon 425, rodando a 1.4 GHz também, o mesmo motorzinho do outro, do E5 Plus, uma GPU Adreno 308, e a câmera traseira é de 13 megapixels, essa câmera aí, e a câmera frontal é de 5 megapixels, e tem um sensor biométrico também, que aparece na parte traseira, que você está vendo aí embaixo das lentes. Tem as versões ouro e platino, que é essa que você está vendo aí, meio azulada, bem bonita, e por enquanto não tem data de lançamento aqui no Brasil, muito provavelmente eu acredito que isso vai acontecer aí lá para agosto, setembro, vamos esperar, né? Talvez venha até um pouco antes, mas a previsão é que ele vai chegar ao mercado internacional, já foi lançado lá na Índia e outros países do Oriente, e vamos aguardar. Então, mas para você conhecer aí, quais são os novos lançamentos da Motorola, além do G6, G6 Plus, G6 Play, então tem o E5, o E5 Plus e o E5 Play, que deve chegar ao Brasil também. Então, se você está curtindo aí o visual em primeira mão, conhecendo como é esse smartphone, diga o que você acha aí embaixo, o que você achou do novo visual, o que você achou das configurações, se é legal, o canal sempre gosta de compartilhar essas opiniões aí também, para outras pessoas com essas opiniões decidirem na hora de comprar o seu smartphone. Valeu, desculpa aí o resfriado, obrigado mais uma vez, porque vocês estão seguindo o canal, continue com a gente e até o próximo vídeo. Tchau.